Nós vamos encontrar o Renascimento, o Iluminismo, as Revoluções, a Francesa e a Revolução Industrial, e então o surgimento das muitas ciências. Então, vejam que Laodiceia, ela vai nascer exatamente num contexto em que Deus, ele é tirado de foco. Ou seja, os homens vão continuar a crer em Deus, a religião não vai acabar nunca, a religião não acaba. Enquanto houver homem, haverá religião. Entretanto, essa época de Laodiceia, ela vai surgir exatamente no momento em que os homens estão se tornando cada vez mais homocêntricos, cada vez mais antropocêntrico. É uma era de descrença, é uma era de falta de fé. Jesus profetizou esse tempo, e olha que ele disse, há dois mil anos, referindo-se aos nossos dias, quando vier o Filho do Homem, na sua segunda vinda, achará porventura fé sobre a terra? Ele aponta então para uma época em que a fé, o amor, estaria escasso. Lembra daquele outro texto, que em Mateus 24, que Cristo falando sobre os últimos dias, ele fala, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, se esfriará. Ou seja, a escritura, as escrituras proféticas, elas falam acerca do tempo em que nós estamos vivendo. E nós, portanto, que estamos nesse tempo, temos que atentar para esse tempo, para que interpretando a era em que nós vivemos, possamos então descobrir os problemas que agem em nossas vidas. Ou seja, esta era tem um espírito que está agindo. E Jesus diz, nessa carta, que nós acabamos de ler, de Laodiceia, que essa seria uma época de indiferença. Pastor, mas eu não vi a palavra indiferença aqui. Eu li, acompanhei a leitura do 14 ao 22, fala de mornidão, fala de frio, de quente, diz uma série de coisas, mas não vejo aqui a palavra indiferença. Mas veja que quando Cristo diz assim, olha, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca, ou de vomitar-te da minha boca, porque você não é nem frio e nem quente. Ele diz, quem dera fosse frio ou quente. Ou seja, que você tivesse uma temperatura definida. que você tivesse com o seu coração definido, com a sua consciência definida, com seus caminhos bem definidos, com seus objetivos espirituais bem definidos. Mas não, o ser morno significa ter uma certa indiferença e ser indiferente num tempo em que tudo está sendo relativizado.